Só passando pra lembrar que se você precisa de mais foco e disposição nas atividades do seu dia, com certeza você precisa de overclock. Sabe o que eu queria fazer hoje? Diga. Matar um urso. Vambora. Na faca. Vambora. Eu, você e mais umas duas pessoas. Se um desmaiar, ainda a gente tem três chances disso dar certo. Eu, você e Valdir. Chama mais um ainda. Nós três, será que não dá conta não? Na faca, filho. E se ele matar nós três? Ah, a gente pode botar, o que que tu acha de a gente botar um de isca? Tipo, um que realmente vai passar um trabalho a mais, só que depois a gente ajuda ele, leva ele no médico, trata ele depois. Não sei se vai sobrar pedaço pra tratar, viu, filho? Só se for dos porcos depois ou de outro animal, filho. Ele pode ser alguém que sai correndo. Ei, filho, tá tudo bem, viu? Você tava falando com Jesus, olha só, presta atenção. A gente pode botar um pra ser a isca e chamar a atenção do urso enquanto os outros vão na faca. Eu acho que você pode ser esse um, ó, Valdir. O que que você acha? Eu acho muito ruim, não vou não. Obrigado. Não, mas lá a gente decide quem vai ser esse um. Pode ser eu, não tem problema. Não, não, não me engano. Não, vamos, Valdir, vamos, Valdir. Vem, vamos, vamos lá, Valdir. Vambora, vambora. Ô, Valdir, vamos. Ô, Valdir. Por favor, vamos, Valdir. Ô, Valdir. Ô, Valdir. Ô, Valdir. Oi? Quem arrisca não petisca. Você quer viver como um grande herói? Ah, não sei se eu vou não, não sei não. Ou você quer viver como um fracassado? Quem arrisca não petisca não, não. Quem não arrisca não petisca, viu? Vambora, eu só vou se você for. Não sei, não sei. Eu só vou se você for. Eu só vou. Eu só vou se você for. Eu só vou se você for. Bota a mão juntinha, não, meu menino. Bota o quê? A mão juntinha, meu menino, não. Vamos lá, vamos lá. Valdir! Valdir, volta aqui, Valdir! Valdir! Volta aqui, Valdir! É, 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 é. Volta aqui, volta. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Meu Deus, cara. É, 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 é. Deixa eu te perguntar outra coisa, então. Por que que você tá tão bem vestido assim? Tão galanteador? Ah, eu... Tá tentando mudar o estilo? É uma repaginada? Eu tava desmaçada, eu tava desmaçada. Eu gostei do desmaço e vinguei. Eu gostei do seu estilo novo, assim. Gostei da bota. É, eu vinguei ali, eu diria a marma, eu diria o caminho. Ficou bom, ficou um visual mais clean, né? Gostei. Sobe aí, filho. Vai ter que desviar o caminho, viu? Vai querer alguma coisa a cobrar essas suas? Não. Não, mas se eles nos virem, talvez a missão vai pro Agavacho. Ah, que legal. Senhorita Belo, você quer ir pra uma caçada com a gente, filha? É, vou... Não, eu vou caçar, mas é então pra eu ir. Você vai caçar o quê? É o urso. O que que eu vou caçar? No. Só que de faca. De faca, é de faca. Não, não, não. Vocês não vão mexer com o urso, não, por favor, não. Não, não, não. Aonde você quer que não pegar o urso? Mas que eles não vão voltar, não, filha na velha. Já peguei até minha arma aqui. Ninguém vai caçar urso nenhum aqui. É, a gente tá brincando, Bela. A gente vai caçar ali com a chininha ali na frente. Você tá precisando de pé de corredor, viu? Opa, tudo certo? Tá ali, é... Esse o quê? Tô vendo. Meu Deus do céu. O tiro foi contigo ou não? A gente ouviu uns tiros lá pra cima. Não, não, não. Vixe, foi bem antes de amargar. Ah, entendi. Aqui tem uns tiros com índio aqui, perto aqui. Cuidado, ó, cuidado. Na saída de amargar, assim, no riozinho que tem lá pra cima, tem três índios. Poxa. Eu passei no rio, eu passei no rio, aí os três ficaram me olhando, aí teve um que puxou até o arco, tu tinha que ver. Só faltou eu bater no meu cavalo pra ele correr tanto. Hum, interessante essa informação aí. Informações importantes aqui, ô Jesusão. Parece que tão parado lá no rio lá. Tão parado no rio perto de McFarlane. Eles passaram... Eu passei no rio, eles ficaram me olhando, teve até um que puxou o arco. Eu vou subir lá. Vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer. Fica bem aí, Thalia, até mais, hein? Eu descobri... Era um problema muito grande. O que é com a gente, Thalia? A gente vai ver igual o que que tá acontecendo com os indígenas. Há de mexer com um deles. Há de mexer com um deles. Amém, filhos. Nossa, e essa névoa aqui agora? Isso aqui não tá... Não é um bom pressentimento não, tá? Olha esse clima, olha essa lua, olha esse... Não, isso aqui é favorável, filho. Tudo pra dar certo. Não sei, não tá um clima muito agradável. É favorável, meu Will, como que não é? Olha, dá pra ver. Dois metros na frente, dá pra ver já. Meu Deus do céu. É só os primeiros dois metros. É só de dois metros e meio pra frente que não dá. Não, foi só sair de armadilha. Vamos descendo todo mundo? Deixar a carroça aqui? Olha só por curiosidade. Se aparecer, o Shul já faz... Não é pra sair correndo. A gente fica parado, localiza o alvo e vai todo mundo em cima dele. Sem medo de ser feliz. Olha, eu rei... eu rei... eu rei... eu rei... eu rei o urdo, viu? Se eles pegarem a gente fazendo isso, o que que acontece? Digite uma defesa, filho. É só falar que o urso veio pra cima da gente. Olha, olha aqui não. A gente tava fazendo uma exploração na floresta. E eles ficaram com o urso. Eu tô sentindo um cheiro muito ruim, viu? Sobre aí. Fique tranquilo, filhos. Fique tranquilo. Não tem nada de ruim. Olha, olha aqui não. O Shul já não tem urso, não precisa fazer isso não. Hora de falar essa palavra aqui. Se a gente estivesse sendo espionado aqui, a gente não tem morte. Vocês confiam no Jesus, gente? Alguém aqui confia no Jesus? Porque ele é bem amigo dos índios, né? Ele tá levando quatro pessoas pra dentro da reserva. Olha, se isso der errado, tudo que eu viro até hoje. Meu Deus do céu, filho. Não é pra pegar arma, viu? Querendo que a gente vá desarmado. Vai ser do quê? Tu tá insinuando que é pra gente matar na faca? Não tô insinuando. A gente literalmente vai matar na faca. Tá todo mundo com faca, não é um jeito. Como? Já joga na brincadeira. Eu não, eu nem sabia que eles iam matar na faca. Eu tô sabendo agora. Não, é isso aí mesmo. Tô bem esperançoso até, de certa forma. Ah, com certeza. Acho que pelo número de pessoas aqui, a gente tem uma chance, entendeu? Alguém pode sobreviver. Todos com certeza não. Não, como assim? Com certeza não. Porque ninguém vai morrer. Hoje ninguém vai morrer. É isso aí. Você assegura isso, Jesus? Com certeza. Em nome de você? Em nome de eu, filho. Tá ok, então vambam. Vamos por aqui, ó. Só não quero que a gente vire oferida pro índio, filho. Oi? Índio? Eita. Olha a merda ali. Olha a merda ali. Pra lá onde? Lá pra baixo? Olha a merda ali. Olha a merda ali. Olha a merda, pelo amor de Deus. Ninguém vai caçar urso nenhum aqui. Ah, meu Deus. Vai nesse vagão, vai nesse vagão, vai nesse vagão. Guarda o facão, guarda o facão, Jesus. Guarda o facão, Jesus. Guarda o facão, Jesus. Guarda o facão, Jesus. Então vambora. Vambora. Meu Deus. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Cadê carroço? Onde é que tá carroço? Onde é que tá carroço? Não sei. Meu Deus. Parece que não viu o mesmo? Sim, eu não vi a gente. Como não viu? Como não viu? Ela deixou um tiro, ó. E a gente desvistou ela já. Já desvistamos. Ah, sim. Ó, flecha. Opa, flecha. Flecha. Flecha, flecha. Bora, bora. Volta, bora, bora, bora. Cavalo, ó. Ah, mais flecha, mais flecha, mais flecha. Fala com o amigo. Ó, meu Deus. Tô jogando, tô jogando flecha. 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 Acho que se der a vez tem que sair, viu? Eu acho que se a gente tá sozinho, ele não quer aparecer. Eles foram, acho que eles estão sendo gente boa, avisando, viu? Já foi três. Nada, eles devem estar em um, dois só pra fazer isso. Não já tinha chegado. Não foi disso, meu eu do céu. Não desafie eles, filho. Não foi isso aí não, cara. A gente só tá aqui pelo Aldir, calma. Não foi isso aí não. Todo mundo aqui sabe que eles não andam em dois. Vai aparecer trinta aqui na nossa frente agora. Todo mundo aqui sabe que quando eles fazem até... Agora acabou. Agora vai aparecer trinta aqui agora. O que que é aquilo ali, ó? O que que é aquilo ali, ó? Onde? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem certeza que ele quer ficar aqui, Jesus? Será que é o Aldir? Não. Nossa, que povo simpático, né? Esse povo. É porque eu... Meu Deus do céu. Não, filho. Tá tudo bem. Meu Deus, nem porquê. Ó, ouviu o urso? Eu ouvi o urso. Ali pra trás. Você ouviu? Meu urso? Ouvi, ouvi, ouvi. Ali pra trás. Lá pra trás. Olha aí, de novo. Tá perto. Ah, é verdade. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ih... Para ali, ó. Será que a gente te encontra? Vamos ver. Rapaz, esse negócio vai dar um... Ouviu? Ele tá perto, ele tá perto. Não, vai dar certo. Não ouvi ainda, não ouvi ainda. Eu tô vendo. Ali, ali, ali. Lá na frente. Não vejo. Aí, lá atrás da árvore. Tô vendo. Ih, meu eu do céu. É o que é a sua? É o que é a sua? Vamos correr, meu irmão. Filho, é o seguinte. Eu vou chamar. Eu vou chamar e correr pra cá. Quando eu correr... Nossa, tô vendo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nossa, mas não é um urso. Eu acho que ele tá bem tranquilo. Acho que ele tá bem tranquilo. Parece que é um dinossauro. Nossa, olha o tamanho desse urso, Jesus. Vamos embora, vamos. Vamos jogar Black Jack lá no salão. Vamos jogar Black Jack no salão. É uma caçada como qualquer outro. Olha, ele tá bem. Acabou-se. Acabou-se. Ninguém se mexe. 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 Ninguém vai chorar. O céu, calma, calma. Ele vai parar e chorar. Ele vai parar e chorar. Vamos fazer um pacto aqui. Ninguém pode correr. Ninguém pode correr. Ninguém corre pra trás. É só pra frente. Opa. Tem que gritar, né, Jesus? Vamos se aproximando devagarinho? O que vocês acham? Vamos devagarzinho. Vamos embora. Meu Deus. Não vai ser o primeiro a correr, Jesus. Ele tá de costas. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Rapaz, isso não vai dar certo. Daí apareceu. Ele botou a cara. Parou, 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 parou. Não se mexe. Ninguém se mexe. Ele tá vindo. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Calma, calma. Tá tudo bem, filhos. Tá vindo. Ah, tá vindo. Não corre aí. Não... 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 Não, não... Não... É porra! Tchau, tchau.